Da famosa orquídea que floresce de ponta cabeça, gente. Eu tô falando dessa daqui, ó, que é a estanhópia, gente. Essa daqui é a estanhópia gutulata. Normalmente, gente, essas plantas são bem caras. Pra lá de cem reais, a gente conseguiu trazer ela com um precinho bem legal. Olha aí na tela. Essa planta, gente, é uma planta já adulta e ela precisa ser cultivada nesse modelo de vaso ou cachepô ou algum outro meio de cultivo que seja bem vazado no vaso, né? Bem drenadão, porque a flor dela vai sair aqui por baixo, tá, gente? Eu já ouvi relatos de pessoas que tinham essa planta, não conheciam como era a floração. As pessoas diziam, ó, minha planta dessa nunca floresceu. Na verdade, ela já tentou florescer várias vezes. Só que se a haste não tiver um caminho pra sair aqui por baixo, ela acaba não florescendo, ela aborta a floração. Então você pode usar ou esse vaso aqui, ó, que é muito legal pra estanhópia, ou você pode usar cachepô drenadinho de madeira e por aí vai, tá? É uma planta muito perfumada e uma das características mais legais dela é que ela dá flores bem grandes e em cachos. Não é comum, né? Normalmente orquídeas de flores grandes, elas não florescem em cachos. Sempre são poucas flores. E aqui não, ela dá um cachão bem bonito com várias flores, quatro, cinco flores, tá? Linda planta, muito perfumada, cultivo bem fácil. A única coisa é que a folhagem dela é sensível, tá? Tomar sol direto vai deixar a folhagem bem castigada. Gente, aproveita porque esse preço não existe. É um precinho promocional pra vocês e ela tá lindíssima, tá? Estanhópia gutulata, planta de cultivo fácil.